Música Salve salve galera, vamos para mais um vídeo do canal Dessa vez eu vou trazer aqui com a galera do curso novamente Como eu falei para vocês, não acho assim que eu gravei Vou trazer o pega pega que é muito famoso aí no canal Que a galera gosta muito dessa série Qual é o objetivo dessa série galera? Eu vou explicar para quem não conhece Você só pode jogar de gordão em M7 E o CT também de gordão em M7 Só que o TR só pode matar na faca E o CT só pode matar na granada Então vamos lá galera, vamos ver o que vai dar aqui Trazer um mapa diferente que é a Blow City Vou botar 3 rounds de TR e 3 rounds de CT Vamos ver se fica muito rápido Ô time, vamos lá hein mano Vamos se dividir Olha lá, é só na granada ou no explosivo vai? Ô TR, vai no explosivo também Ô TR, vamos se dividir Eu vou pela ponte, vou fechar a ponte, beleza? Vai um pelo meio e dois pela A, beleza? Ih, tá vendo o Tati Ô dois não, bora pela A Ô loco velho Vai Bora colocar C5 Bora galera, vai vai galera Colocar a granada que é melhor para correr velho Vai, alguém marca meio aí velho Alguém vai pelo meio aí mano Pode C5? Pode C5? Pode C5? Pode C5? Pode C5? Eita C5? Olha o nosso cara lá Tem cara aí né? Tem cara aqui? Beleza Ele vai correr, vai pro meio tu 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 Ele vai querer correr ele Ah viado, realmente não Ah velho, tu já gastou a granada tua aqui já Ih, daqui a se fodeu já Já se fodeu, eu, eu, eu Já se fodeu, eu, eu, eu Ó o cara lá Você não pode matar não, mano Ele, gente Ih, caralho, o Pelé Ó o Pelé Caralho, o Pelé é desgraçado Aí né, o CT pode matar na faca Não, não, na faca não O CT só pode matar na granada, cara O CT velho Vai, vai, pega esse cara Vai, vai, vai Pega esse cara Rino Vai, vai, mata Rino Em cima do Bombay, ó Deu um Paranáu e um ali muito louco Mata ou não, Oxi 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 Pode matar, Oxi Você tem que matar na loba É, cara Mano, o CT corre e só pode matar na granada, cara E a gente do CT tem que matar na faca Olha lá embaixo, olha lá embaixo Só o Botel Só o Botel Tá, 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 vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vai, vai Corre, GHC, daí Ó, GHC Cala a boca, moleque Cala a boca Cala a boca Ai, 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 ai Alguém Alguém entregou um amigo Alguém entregou um amigo Alguém entregou um amigo Eu vou matar um cara que o amigo Boa e snow Cala a boca Cala a boca Eu vou falar onde o Murilo tá Não fala não Não fala não Não fala não Eu já sei aonde o GHC tá Vou matar ele Sem ele, PCV Cadê tu safado Tava por aqui que eu sei Ó, cadê os caras? GHC é no meu gorra Mais rápido que o Zimbote, hein Murilo não morre, velho Ah, mano Não morre Não morre Na hora Na hora Na hora Na hora que eu tava fugindo de um ali Ele me viu Cara, não morre, velho Sério mesmo Ó, tua Murilo tá num lugar Tão óbvio, velho Sabia que tava aqui Sabia que tava aqui Sabia que tava aqui Meu Deus Murilo Não tive culpa, cara Meu Deus Seria da puta Aqui Aqui Aqui, Snow E Neto Sabia que tinha um safado aqui Iiiiiiii Peguei um safado Muito simples, Snow Só vem aí Aqui, viado Pega, Neto Pega Na usina Na usina Usina lá Usina lá Usina lá Pega, pega, pega Pega Passando bem Usina, usina Usina Vamos lá Upaa Se mata no burro, caramba Tá falo deIGACC DeIGACC tá amaratado GGHC tá amaratado Pode bata aqui, tem Pode ferro, pode ferro Ta ferro, ferro Ta ferro, fobou mesmo Tô muito boa no mato esse assim, cara Não tem como, velho Os cara, tio Não tem como Galera Esse time do CR Esse time do CT é muito fraquinho, velho Você vai ver o fraquinho agora Muito fraquinho, galera Muito fraquinho Vem, monstro eu tô ligado que eu quero pegar aqui ó eita porra aqui ó nossa cara tá doido moleque não morreu ah meu papo não snow você vai ver o que você fica de ruim aí não fui eu não tava morto agora aqui na porta da bola 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 aqui é só hs menina ah mano fala não vai falar não vai falar não vai falar não vai falar não vai morrer agora a galera tá muito fácil em porra tá muito assim me aprendeu a subir na lixeira e morre por dano de queda né porra de hc cinco anos velho então galera vamos para o vir aqui do acha c5 agora já vou começar por aqui bolado né que eu não sou bobo mostrar pra vocês como é que mata esses cara aqui no acha c5 velho você vai fazer isso aqui que eu vou fazer agora ó e esse aqui ó e se vem para cá tá ligado acho que sim de contato mano aqui ó né tudo que ele de ver o mar de breja em a não sou a lenda moleque já de brega era já de breja a verdade eu estou amor do dia pra cá que foi aqui ó alho como é uma dívida Eita porra Eu fui e voltei, cara Como assim? Tem choro de agamute Tá matando o barrinho, né? Tá fardo Olha lá o outro lado Eu vou plantar Olha o Neto, como vai, mano? É o Neto que tá ali no meio, é? Ah, moleque, olha só Mano, o Neto é uma marotagem aqui, mano Mano, o Neto é uma marotagem aqui, mano Mano, o Neto ele deve tá lá pra... Marotado Mano O cara tá falando Ai, 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 ai Porra, tá com medo Ai, 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 se liga aí, ó Será que tá o pai? Foi uma marotagem do Neto, cara Agora vamos pro monstro Aaaaaaah Matar o Neto Tô aceita Olha o Neto Ih Cês não sabem onde eu tô, não, velho Eu sou muito fraco Mano, eu vou marotar igual no próximo round Beleza, não tá por dia Ah, não, tá, não Ai, 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 ai Meu Deus do céu Vocês são muito fracos Mano, ele deve tá ao céu Olha lá o Murilo Olha lá o Murilo O rei da marotagem, parceiro aqui Ele deve tá ali na rua, então Não, tá, não Ih, tá onde Pega o bicho, pega o bicho Olha na poxa, olha na poxa Olha na poxa Tá onde, bicho Deve tá pra base, mano Será? É, rapaz Ih, tem alguém correndo aqui Tem alguém correndo aqui embaixo, safado Ah Ah Tô na baixa Mano Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ah Ah Tá na baixa, tá na baixa, tá na baixa Aí, não bateu? Ah Ah Safada Ih 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 Caralho, né Ih 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 Vai morir, caralho Calma, calma Calma, relaxa, relaxa Mano, preciso entregar pro Neto, cara Ih 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 Que felé, rapaz Ah Bah Bah Toa a f0dendo facada Meu Deus do céu, cara Não acredito Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó Vem cá, cadê o time mano? Qual foi? Aqui, 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 aqui Cadê o time Dá uma facada e eu joguei o ganado Matou, cara Vai se ferrar, mano cara não é velho. Tá, 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 tem um cara atrás de mim, tem um cara atrás de mim, ajuda, 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 bota esse 5 aí, bota esse 5 aí, vai, vai, vai. Ajuda não, mate! Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Maluco. Moleque, tem um cara atrás de mim que nem é a Fórmula 1, velho. Vem. Moleque, tem um cara atrás de mim que nem é a Fórmula 1, velho. É o Everson, mano. Como vai? Eita, caralho, Rafael. Eita, porra. Ó, Neto, como vai? Moleque, tem um cara atrás de mim que nem é a Fórmula 1 aqui, velho. Efe? Alguém tá mal, né, alguém tá mal, né? Não olha pra trás, Neto, não olha pra trás. Neto Neto tá comigo, porra, veja. Olha o GHC. Porra! Caralho, cara. O Elton até vai matar eu no boom. Mano, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Olha a tática aqui. Ô Neto, fica aqui. Eu carrego o GHC até nessa porra, mano. Moleque, se eu não matar a C5 agora... Mano, melhor tática aqui, ó. Cadê, cadê? Boa, 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 boa. Essa tática é boa, eu gostei. Aqui, ó. Traz aqui, traz aqui. Traz aqui, traz aqui. Olha essa tática, cadê? Eu não tô ligado em ver aí, velho. Pera, 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 pera. Ai, pera, pera, pera. Ai, pera, aí corta, corta. Essa porra. Esse cara deu tudo pra B, mano. Ferro, ferro, ferro. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Tem 105 aí. Tá fudido. E agora se fodeu. Não se fodeu, moleque. Ah, não! Frio! Ah, não! Ah, não, não, não! Ah, não, 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 não! É muito lixo! E aí, Neto, e aí? Ela acha que esse cara aqui não vai me pegar não. Corre desse aí! Vai, vai, vai! Não, 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 não! Não, 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 não Deixa que não, porra. Deixa comigo, deixa comigo, relaxa. Vou brincar com a coisa aqui. Vem, vem, corte, corte, corte. Essa ponte, ô... Vai ficar tranquila que a gente não pega o pai, não. Fica tranquila aí, não. Vai da base, ponte, vai. Basta, cara. O cara já pulou. Não tá, não. Tá lá, ó. Então, Eliane. Deixa. Não tô nada, copi. Não, Eliane. Não, Eliane, tá lá no padaria, mano. Vai, Ariel. Eu não deixo o cara ganhar aí. Cadê o Ariel? Entra o ferro, entra o ferro, entra o ferro, entra o ferro. Entra o ferro. Ô, cara, que tá atrás de mim, caralho. Mata, 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 moleque. Mata o caralho, porra. Mata o caralho. Ninguém mata não aqui, filho. Ninguém mata não. Tem um cara pra base, ou Snor? Ah, que gosto. Aqui não pega não, filho. Aqui é o famoso dribadinho. Passa aqui, ó. Vem pra cá, ó. Já deu o Lé, já. Já deu o Lé, moleque. Deixa eu olhar pra trás, toca, velho. Ô, Lé. Olha, olha. É turnoado. Corre daí, não. Corre daí, não. Corre daí, não. Corre daí, não. Corre. Já foi fundar. Não, corre na espera desse período. Confira, foi fundar, foi fundar. Ele vai fundar. Vai, 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 vai. Fico imbato. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai. Vai não vai. Corre funda, não vai. Corre funda. Corre não. Para o fundo, 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 fundo. Ganhamos, ganhamos. Mariel, que é muito lerdo. Carra boca. É tetra, é tetra, é caralho, ganhou, porra cara, vocês são tudo burro, quem morreu Eu vou morrer, eu vou morrer, eu dei 3, ele é cara, ai elson, bata cara ai, sai sai, tem corte Tá vindo né, ai o cara foi ver na minha gramada, estoura agora seu bosta, estoura agora seu bosta Que o rei da mara táe fica tranquilo Eita puta, mano, tá aí o Neto na esquerda, tá aí o Neto na esquerda, tá aí o Neto na esquerda. Eita puta, quase. Eita a baseira. Ih, o Neto tá aqui, ó, dentro do container vermelho aqui, tá aí o Neto. Ah, paguei o prazer no fraco, velho. Conta, mano. Olha pra trás, mano. Relaxa, 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 que cara do meio, mano. Relaxa que é o famoso... Ponte do outro lado, vai, ponte do outro lado. Vai Murilo, pista. Aqui é o famoso de Baldin, fica tranquilo, velho, fica tranquilo. olha o que ela tá fazendo é red, tá botando a red, meu pai da rua, da rua, da rua os cara os cara chegando pra trás vai tomando os cara chegando pra trás os cara é muito burro velho vai secar o caralho aqui ninguém se saca não aqui é pior do que bop quando eu ia chegar precisão entregar onde que ele tá após o da mulher fodeu né vai fundo afol ai carabi é fune Foi da hora Então é isso galera Deixe seu like no vídeo, comenta aí se você gostou Salve pro TMS, salve pra toda a galera que tá aqui Da sala aqui do curso também, tamo junto Até o próximo vídeo galera, é nóis e fui